Boa noite, senhor presidente, boa noite, amigos vereadores, vereadora, a toda a imprensa escrita e falada, a todos que estão nos ouvindo pela internet. Eu nem ia usar a tribuna hoje, mas pela presença do Adriano Chaves, que é quase que um filho meu, do Matheus, que vai para a votação hoje o nome de rua do Expedito Chaves, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, Adriano, seja bem-vindo a essa casa, você faz parte desse sonho do Binga, que foi realizado, cumprimento os demais presentes aqui hoje. Gostaria também, senhor presidente, de, que nem diz o nosso vereador e amigo Serrano, as drogas estão se aumentando a cada dia e demais, não só nas rodoviárias, mas em cada esquina, em cada local público, em cada escola, agora as escolas não estão escapando mais também do tráfico, das drogas, da prostituição. Nós precisamos nos reunir, nós vereadores, vereadora, com a guarda, com a PM, para que seja feito um trabalho mais constante nas escolas, com a fiscalização maior nos bairros. Eu sei que são poucos os guardas, os policiais militares que tem na nossa cidade, que não dá para estar em todos os locais ao mesmo tempo, não dá para fazer todos os bairros, mas que seja feito alguma coisa, porque muitas famílias estão perdendo os seus filhos para a droga, muitas mães amanhecem o dia procurando os seus filhos pelos bairros, pelos matagais, embaixo de ponte, que infelizmente está perdendo ele para a droga. Também gostaria, senhor presidente, de deixar registrado sobre o catacacareco, que não se encontra mais, não faz mais catacacareco, mas que nós conseguimos nos reunir e fazermos uma divulgação, uma divulgação melhor aos munícipes, para que denuncie quem está jogando lixo na área verde, no lugar proibido, que os munícipes participem, que denunciem, que cobrem do seu vizinho que ali não pode, que cobrem do vizinho da esquerda, da direita, porque se eles não fiscalizarem, vai continuar a nossa cidade suja. Mas graças a Deus, todos estão abraçando a causa, todos estão saindo muito bem, tem alguns lugares, alguns pontos que necessitam de placas, necessitam de placas, de colocarem as notificações, de colocarem umas placas indicando que ali é proibido jogar lixo, que ali não se deve, e deixo registrado a cada morador dessa cidade, a cada munícipe. Se você ver alguém jogando lixo em algum local, você tem como dever de fazer a sua parte, denunciar na corrigidoria para que nós temos essa cidade limpa. Se você fizer a sua parte, você pode ter certeza que nós teremos uma capivari bem melhor. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite.